Toto Wolf manda recado para Albon. Se quer ir para Williams, vai ter que primeiro sair da Red Bull. Uns dias atrás, noticiamos que Albon é o principal candidato para assumir o lugar de Russell na Williams e que Toto Wolf estaria ligando para Albon, tentando convencer o piloto a desistir da ideia de ir para Williams. E hoje, Toto foi mais direto nesse assunto e disse que gosta da ideia de Albon na Williams, desde que ele não tenha nenhum vínculo com a Red Bull. Ele diz, é complicado ter um piloto 100% Red Bull em um motor Mercedes. Lembrando que a Williams usa o motor da Mercedes. Então, ficarei feliz em trabalhar com Albon, desde que ele não tenha contrato com a Red Bull. Toto confirmou que a Mercedes entrou sim em contato com Albon nos últimos dias, mas não para fazer ele desistir da Williams, mas para tentar negociar com ele outras oportunidades para 2022, deixando assim o caminho livre para Nick DeVries na Williams. E de acordo com Toto, as conversas foram todas amigáveis. Mas e aí, você acha que vale a pena para Albon deixar para trás todo o vínculo que ele tem com a Red Bull, só para se juntar a Williams? Deixa aqui nos comentários sua opinião.